E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, queridos amigos, dando continuidade ao livro Sexo e Destino. Na segunda parte, nós estamos na página 210. Nesse momento muito delicado, onde a Marina está fazendo uma reflexão. Uma reflexão negativa, porque ela está aproveitando esse momento para continuar sendo a pessoa que ela é. Ou seja, interesseira, vendo onde é que ela vai tirar melhor proveito. Ela está fria, ou seja, ela não está aproveitando o momento da dor para falar, poxa vida, é um momento de arrependimento. Porque muitas vezes, nessas grandes perdas que se tem, ela serve para duas coisas. Para nos arrependermos, que é o caso que o Cláudio está fazendo. O Cláudio fez uma reflexão e se arrependeu tanto que ele pensou até em suicídio. Mas o arrependimento dele foi tão sincero que os espíritos estão ajudando para que ele não cometa suicídio para que ele aproveite o arrependimento e mude de conduta. Lembra, a gente até fez a análise da estrada de Damasco. Nesse momento, o Cláudio está sendo o Saulo, se transformando em Paulo na sua estrada de Damasco. As reflexões, ele viu como ele era um homem indiferente, um homem cruel, um péssimo pai, uma péssima pessoa, que pensou em suicídio, mas agora os espíritos, bom, já que ele fez toda essa avaliação, vamos ajudar para que ele aproveite essa reencarnação para se reerguer. A Márcia, a mãe, diante dessa tragédia, também fez a reflexão, mas ela está optando para continuar uma mulher calculista, aproveitadeira. Então, ela já vai ter aproveito próprio das questões materiais. O Cláudio está optando pelas questões morais, ela está optando pelas questões materiais. E a filha, Marina, infelizmente também. Ela está fazendo as reflexões dessa tragédia, mas ela está vendo onde é que ela pode se dar bem. E o obsessor, acompanhando tudo aquilo, ele está optando por também obsidiar a Marina, chamando ela de assassina. E na página 210, o André Luiz continua falando assim, em vão, diligenciei no silêncio, articulando agentes mentais de auxílio para que a vítima se libertasse. Contudo, a menina bastante hábil para movimentar-se entre os homens, sem comprometer-se na superfície das circunstâncias, jazia desarmada de conhecimento ennobrecedor, com que se advertisse, recuando na trilha percorrida para adotar direção diferente. Isso é muito sério, né? Porque, olha só, gente, o que é? E a gente vai trabalhar isso no período de carnaval de 2020, lá no nosso Leão Denim, que a gente vai fazer o Encontro do Livro dos Espíritos, quanto ao objetivo da encarnação, tudo isso, e um dos temas vai ser o materialismo. Como é que a estrutura materialista, ela não dá base para você ter uma desenvoltura espiritual? Porque naquele momento ela estava mal, mas o que é? Qual era o recurso que ela ia procurar? Qual a explicação? Nas questões da vida material, né? Ou algum desconforto físico, não era nada disso, né? Era uma questão espiritual, quando ela não tinha, eu gostei muito dessa palavra, desenvoltura, para movimentar-se, né? Nessa situação, embora, é porque faltava conhecimento enobrecedor, como é que o conhecimento é importante nessa hora, não é? Coisa que a família não tinha, nenhuma base religiosa. Exatamente. Mas olha que interessante, mesmo não tendo nenhuma base religiosa, a Marita sempre era protegida, porque ela estava com a mente dela pedindo ajuda, seria a mãe dela que cometeu o suicídio, mas era uma referência, então naquela hora o coração dela ficava em pé. A dor ajudava ela a procurar alguma coisa, algum recurso, né? Exatamente. Aí o André Luiz continua falando, Marina, à mercê da força que lhe espatifava os recursos psíquicos, sentia-se derrotada. Da impassibilidade, ante o desastre ocorrido com a irmã, transferiu-se a opressão ao temor, ao toque do inquisidor que lhe vasculhava a cabeça, começou a imaginar que Marita, em verdade, não intentaria o suicídio se nela houvesse achado uma companheira honesta e piedosa. Isso. Isso, é uma verdade. Olha que interessante, né? Aí começa a questão assim, dos papéis que a gente precisa desempenhar com a reencarnação, né? Porque a reencarnação é uma oportunidade de desempenhar papéis, então a gente não é filho, a gente não é mãe, a gente não é irmão, a gente não é primo, a gente não é parente, por acaso. E tem determinados papéis que são até estabelecidos que a gente pensa que são rituais, mas não são. São situações que eu preciso vivenciar naquele momento. Qual é o papel do irmão, gente? O irmão é o amigo, é o confidente. Muitas vezes, eu vejo na nossa situação familiar, a gente conversa com o irmão coisas que a gente é incapaz de conversar com uma outra pessoa. Dada a delicadeza, dada a intimidade, né? Então, se naquele momento ela conseguisse ser a irmã da Marita, não chegaria a isso. E nesse momento, ela está sendo levada a uma análise de papéis, né? Com certeza. E aí, ele continua dizendo, Berenice, que Marina, à mercê da força, que lhe espatifava os recursos psíquicos, sentia-se derrotada. Da impassibilidade ante o desastre ocorrido com a irmã, transferiu-se a opressão ao temor. Ao toque do inquisitor, que lhe fazculhar a cabeça, começou a imaginar que Marita, em verdade, não intentaria o suicídio se nela houvesse achado uma companheira honesta e piedosa. Lembrou a noite em que o divisaram a Gilberto pela primeira vez. O jovem saia de um cinema em companhia da irmã, amparando-a quanto a chuva. Tamanha a doçura daqueles olhos, tão grande o carinho daqueles braços. Julgou encontrar Nemésio mais moço. Como prometida com Torres Pai, presumir enxergar no filho os atributos de juvenilidade que lhe faltavam. Caprichou a afeição, apaixonaram-se pelo rapaz, cortejaram-o abertamente. Enlaçaram-o com os dotes da inteligência até acender-lhe na alma entusiasta o anseio de compartilhar-lhe sonhos e emoções. Convidaram-o a entretenimentos, agarraram-lhe o coração, instalaram-lhe a necessidade dela, tornaram-o dependente escravo, manobravam-o inteiramente, o que a irmã inexperiente e sincera não se animara a fazer, conquanto lhes conhecesse, através dele próprio, o compromisso oculto. Ao sabê-la pressionado a outra, requintara-se, aliás, nos processos de sedução, acariciava-o, impunha-se, manietava-o à maneira da aranha, entretecendo o fio veludoço para cativar o inseto que se dispõe a devorar. Que coisa séria, né? E como nós sempre somos responsáveis por quem nós nos envolvemos. Ah, exato. Sempre, né? Já tem essa frase aí do pequeno príncipe, que tu és responsável por quem tu cativas, sabe? Então, se a gente está envolvendo alguém, a gente tem que saber qual é o motivo que está nos levando aquilo, porque em algum momento a gente vai ter que dar conta. A gente não pode, essas coisas não passam desapercebidas nunca. Veja que isso aqui, esse livro se dá durante essa semana, olha quantas coisas nós estamos aprendendo e são pessoas que nem imaginam que todos estão observando. Exatamente. Que tanta gente está sabendo sobre isso. Está holofótica ali, não é? Exatamente. E aí o André Luiz continua. Perante o libelo do juiz inesperado, perguntava-se pela tranquilidade própria, examinando escrupulosamente as atitudes que assumira, verificava espantada que lesara a si mesma. Porque, gente, no fundo, no fundo, a gente só faz mal para a gente. Com certeza. Ninguém lesa alguém. Olha, de tudo que essa moça está fazendo, de tudo que a mãe dela está fazendo, só está prejudicando mesmo, mesmo a cada uma delas. O remorso, o remorso figurou-se-lhe trado invisível a verrumar-lhe o crânio. Lágrimas abundantes lhe subiram do peito aos olhos, lembrando jorros de água que a broca somente consegue arrancar ao subsolo, ao tatear lençóis mais fundos. O médico, assistido pessoalmente pelo dono da casa, apanhou-a em crise de pranto. Não obstante apreensivo, consolou-a, erguendo-lhe o ânimo. Falou em cansaço, elogiou-lhe a pontualidade e o devotamento de enfermeira. prescreveu-lhe tranquilizantes que ela repousasse, que não desamparasse a si mesma. Marina, porém, não ignorava que a consciência se debatia em pânico, que era inútil qualquer tentame para largar o foro íntimo. Quando o médico se despediu, retomou o choro convulso diante de Demésio, que, intimidado, trancou a porta e se abicou junto dela no intuito de confortá-la e confortar-se. Constrangido a facear com a cena de ternura, sem fundamentos de afeição recíproca, inquietou-me por Moreira, que zombeteava lançando frases ultrajéticas. Olha como é que a gente prepara o cenário, porque naquele momento ali, era um momento de dor dela, mas os interesses eram diferentes. O Nemé queria que ela estivesse bem porque era amante, era alguém que estava no problema, era o futuro dele diante da desencarnação da esposa. Ela estava ali numa situação bem difícil e o obsessor Moreira, como você fala, você está vendo? Olha só a situação. Ele está se justificando em função do comportamento dela. Meu Deus. Nemézio rogava à moça tratar-se, refazer-se, tivesse paciência, que se regozijassem ambos, nada além de mais alguns poucos dias e estaria em pessoa no Flamengo para os derradeiros arranjos do casamento. Contava com ela e queria fazê-la feliz. Encantado, beijava-lhe o rosto molhado, qual se aspirasse a sorver-lhe as lágrimas, enquanto que a jovem, francamente conturbada, lhe arremessava olhares de esguelha, entremeados de compaixão e repulsa. Olha... O que é que faz, né? Exatamente. A consciência... A gente fala assim, mas é o obsessor que está ali. É ele. Mas esse comportamento é muito mais uma consciência culpada, né? Uma situação de crise do que a atuação obsessiva, né? Mas, olha, no fundo, no fundo, esse obsessor está fazendo um grande bem para ela. Exato. Aí é quando a gente entende que não há um mal que não traga um bem. Porque esse obsessor está fazendo com que ela raciocine e que ela pare. Ainda dá tempo dela parar. Olha, ele está dando essa chance para ela. É tão interessante isso, gente. Quando a gente tem os nossos obsessores, muitas vezes eles estão a serviço. porque não há um mal que não nos traga um bem. É a lei do progresso, né? Exatamente. Mesmo de forma inconsciente estão ajudando o nosso progresso, né? Exatamente. Exatamente. Então, quantas vezes nós somos alertados pelos nossos obsessores? Quantas vezes os nossos obsessores se apoderando de mentes de familiares viram para a gente e diz na lata, na cara, assim, os nossos defeitos? para que a gente tome um susto e reflita e mude. Então, são chances. Veja que essa moça está tendo uma chance que quando ele está vasculhando a mente dela, ela está tendo uma chance de fazer essa estrada de Damasco também. É a mesma coisa. Então, porque ninguém está programado só para o mal. do mal em si a bondade de Deus faz o bem, a misericórdia, não é isso? Exatamente. Exatamente. Aí, o André Luiz fala, convidei Moreira a retirada. Ele, porém, desapiedado, indagou se me falhava a coragem para conhecer Marina, tanto quanto ele, e porque me inclinasse a defendê-la, acrescentou porque não se achava ali na posição de Carrasco. Esse carninho recomendou-me não acusá-lo, asseverando que ele tinha tanta culpa na indisposição da jovem quanto aquela que teria um bisturi na ablação dele. Olha como ele sabe da situação, não é? Ele sabe da atuação dele. É muito interessante isso, gente. Pedir-lhe em consideração a Cláudio, nos auxiliasse a proteger-lhe a filha, menina recruta na guerra contra o mal, embora se acreditasse suficientemente sabida. Veja também que a postura de André Luiz já é uma postura de mentor. Mas muito cautelosa, porque ele não pode perder o quê? A amizade, a confiança conquistada. Ele está com todo o cuidadinho ali, tentando em banho-maria resolver a situação. É o que os nossos mentores fazem. E aí, nós estamos vendo a maturidade espiritual de André Luiz. Porque já teve outros momentos que André Luiz ficava de um lado. E ele era precipitado. Teve situações que ele se precipitou. Eu não esqueço daquela questão no obreiro da vida eterna, quando eles passam por um fosso, e foi recomendado o silêncio. Ele ficou tão chocado que ele falou assim, aqui jazem almas humanas. E aí, o mentor fez de quatro palavrinhas apenas, ele botou tudo por água abaixo. Então, isso pode acontecer com a gente. Exatamente. E também no livro Obreiros, quando ele está no cemitério, que tem uma moça que desencarnou e ela está presa ainda ao corpo, e ele fica indignado. Exato. Porque ela está querendo voltar para casa, e aí o André Luiz meio que recrimina os benfeitores de não terem libertado aquele fio florídico dela. Ou seja, ele tomou uma posição diante do que ele estava vendo. Isso. E a Joana de Ange fala, nunca pensem apenas em termos da atual reencarnação. Você tem que pensar a quem e além do que você está vendo. E agora não. Ele já está, você vê que cada livro ele vai amadurecendo, e é isso que a gente tem que se pegar. A gente tem que acompanhar esse amadurecimento do André Luiz e buscar em nós também a nossa maturidade emocional, psicológica, espiritual, porque a gente vê agora o André Luiz mais sossegado do que em outros livros. Então, olha a visão dele. Então, ele já está fazendo, ele já está compreendendo, porque quem é que não ficaria com raiva dessa menina? Com certeza. Como o próprio Moreira ficou, ainda mais gente lá com peninha da Marita. Exato, por causa dela, aparentemente, teve aquele ato. Exatamente. Então, qualquer um, se isso fosse uma novela, essa aqui seria uma personagem que todo mundo ia detestar. e aí o André Luiz fala, por que não nos conversávamos à porta, resguardando-a? Um momento, talvez, chegasse em que passaríamos a rogar-lhe concurso, não obstante alegar que nunca se acomodara a alcovitice, que não tinha vocação para a capa de malfeitores, aqueceu e saímos. Do lado externo, porém, à vista de referir-me à hipnose no campo afetivo, expendendo considerações ao redor da paciência que nos toca exercer, junto de todas as pessoas e distúrbios do sexo, ele riu-se abertamente e comentou, galhofeiro, que não me adiantava falar grego diante de obscenidades que para ele possuíam nomes próprios, e advertiu-me que quando o pai se retirasse, viria o filho e que eu perderia a graça e o latim de qualquer jeito. Esse aqui é o famoso sujo falando mal lavado. Exato. Porque o obsessor está com raiva dela, mas ele também faz isso. Ele sabe daquilo, ele sabe o que vai acontecer. Aí somos nós. Aí a gente tem que saber se nós não estamos treinando para sermos obsessores quando desencarnar. Porque o obsessor é assim, ele recrimina o que ela está fazendo, mas ele faz coisa pior. Porque ele conhece, ele conhece aquilo, ele dá lição daquele comportamento. E aí o André fala, efetivamente, quando o chefe da casa se retirou, o rapaz, cansado da vigília noturna, veio em nossa direção e entrou no quarto. O colega endereçou meu olhar significativo, contudo, antes que se desregrasse na crítica, apareceu alguém com bastante simpatia e piedade para desforcar-nos a mente. Era o irmão Félix. Aí chegou o mentor, né? Chegou o mentor naquela hora e vamos ver como é que ele vai se comportar. Porque através da expressão de André Luiz, dava-me a perceber que se interara de todos os processos em curso. No entanto, abriu os braços para a moreira a afeição do pai que reencontra o filho. O amigo, que voltaram ao desequilíbrio sentimental, por sua vez reconheceu-se invadido por vibrações retenativas e recordou sensibilizado o primeiro encontro em que o benfeitor lhe solicitar a cooperação para a Marita e interneceu-se. Aí o Félix, sem um gesto que reprimisse a deserção, apelou para ele com absoluta confiança Ah, meu amigo, meu amigo, nossa Marita! E antes das indagações do interlocutor que o tratava de como de igual para igual, esclareceu que a menina piorara. Dores agudas lhe mortificavam o corpo. Afligia-se cansada. Desde o momento em que ele e Moreira se afastaram, tudo indicava que a pobrezinha entraria em regime de carência. A sofredora criança necessitava dele e esperava por ele a fim de aliviar-se. Olha a estratégia de Félix, não é, o Moreira? Isso que é inteligência. Oh, meu Deus! E verdadeira, e pautada na verdade, né? Lembrando que poucos dias atrás era esse mesmo cara que estava influenciando o Claudio a entrar no quarto para abusar sexualmente da menina. olha a estrada de Damasco dele também. E o Félix aproveitando a melhor parte que era o que ele sabia fazer muito bem, não é? Exatamente. Isso para a gente aprender que as pessoas mudam sim. Isso. Olha, que a gente nunca fale fulano não tem jeito. Isso. Tem jeito sim. As pessoas mudam. Nesse livro aqui são pessoas anônimas de uma família anônima assim, esquecida, né? Que está se desnudando para a gente aprender com elas como as pessoas mudam. a Dona Márcia ela não quer mudar. Isso. É uma coisa. A Marina não quer mudar. O Cláudio quer. O obsessor como ele está na dúvida ele está oscilante aí vem um mentor e bota na mão dele mecanismo de mudança. Aproveita a melhor parte dele, né? Aproveitar a melhor parte dele, né? E quantos mecanismos são colocados na nossa frente para nós mudarmos as nossas posturas mentais que é a nossa estrada de Damasco e a gente não muda. Então não deixa passar uma oportunidade de você fazer uma reflexão sobre alguém sobre um caso sobre uma situação e você mudar a sua postura de pensar de agir porque olha isso é bom mesmo é para você. Pois é e aqui aconteceu legal porque o Fex foi sincero, né? Falou o que estava acontecendo dele, foi verdadeiro, né? E aí o que acontece? O Moreira imediatamente foi para o hospital em companhia deles então a gente está vendo aqui Bereta meu, quanto a verdade é importante, né? A gente ser verdadeiro ser leal procurar enxergar no outro a parte boa porque sempre vai funcionar agora ser um fumo artificial usar de convenções, né? Às vezes elogia que não tem nada a ver não vai ter o resultado então aqui o resultado está porque está pautado uma vibração de verdade e aí o Moreira não consegue resistir então, né gente que a gente possa assim pensar nessa verdade desse nosso dia que a gente seja verdadeiro que a gente cultive a bondade que a gente busque o melhor vamos buscar conciliação não vale a pena a gente viver numa guerra constante, né? porque a proposta espiritual é de progresso é de crescimento é de evolução é do bem e a vida através da lei de Deus da misericórdia divina aposta na nossa possibilidade de melhoria e de renovação sempre que a gente possa ser assim então com aqueles outros que nos cercam muita paz muita paz A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz